Vai ser difícil encontrar contigo a mim Depois que ela estragou Te deu um pedaço de ser a mim Chara bebezinho Vai ser difícil encontrar contigo a mim Depois que ela estragou Te deu um pedaço de ser a mim A mãe do Manuel A mãe do Manuel Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá.